Oi gente, dia de vlog! Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco do nosso jantar em comemoração de 5 anos de casados. Sexta-feira, dia 24, eu e o Lucas vamos completar 5 anos de casados. Hoje é dia 22, quarta-feira. Eu resolvi comemorar hoje porque nós vamos viajar na sexta bem cedinho. Se eu fizesse amanhã, na quinta, eu ia deixar aquela bagunça na casa. Eu vou aproveitar que a minha diarista vem amanhã e já limpa tudo. E também porque eu queria muito compartilhar esse momento com vocês e já deixar liberado no canal no domingo. Como eu ia viajar, não ia dar tempo de passar pra Lari. Então, vamos lá! Eu vou começar preparando a sobremesa. A sobremesa, eu tirei desse livro aqui. É um livro que eu peguei lá na casa da minha sogra. É coleção da Folha de São Paulo. A sobremesa que eu resolvi fazer pra hoje chama Crema ao Mascato. Apesar do nome difícil, ela é super fácil. Leva poucos ingredientes e isso também que me atraiu. Eu tava procurando uma sobremesa pra fazer e servir nas taças. Por isso, eu escolhi essa sobremesa. Vamos lá! Vamos aos ingredientes. Pra essa receita, vocês irão precisar de 8 gemas, 160 gramas de açúcar, isso dá em média 3 quartos de uma xícara. 3 quartos é exatamente 150. Então, você usa um pouquinho da colher de sopa. E 100 ml de vinho moscatel da sua preferência. Nós vamos precisar também de frutas vermelhas pra decorar e biscoitinhos amanteigados pra acompanhar. Primeiro, vocês vão separar as gemas das claras. Nós não vamos usar as claras, só as gemas. Vou misturar as 8 gemas com o açúcar. Aqui na receita, diz pra gente utilizar uma tigela de metal, porque essa tigela a gente vai levar em banho-maria. Então, eu vou misturar com a batedeira o açúcar e as gemas. Eu vou continuar batendo e acrescentando o vinho moscatel aos poucos. Quando todos os ingredientes estiverem bem misturados, nós vamos colocar essa tigela em banho-maria. Eu enchi uma panela maior do que a tigela com aproximadamente 1 terço de água. Assim que a água estiver quente, eu vou colocar o fogo mais baixo possível. E vou acrescentar a tigela. Deixe o creme esfriar e vai mexendo nele de vez em quando pro vinho não separar do creme. Agora que o meu já tá bem frio, eu vou colocar ele nas tacinhas. Eu resolvi fazer guacamole de entrada pra relembrar nossa viagem pra Cancun, a melhor viagem nesses 5 anos de casados. Eu vou pegar um abacate maduro. Pra saber se o abacate tá maduro, é só apertar. E tá vendo que a casquinha dele vai fundo? E vou repartir ao meio. Essas partezinhas aqui, eu vou cortar menorzinha. Gente, o Fred adora me ver na cozinha fazendo comida. Né, Fred? Se você preferir, você pode amassar o abacate. Mas eu vou deixar ele cortado em cubinhos e vou passar levemente um garfo assim. Vou dar uma leve amassada nele. Agora nós vamos acrescentar tomate sem semente cortado em cubinhos. Eu achei que um tomate pequenininho tava pouco. E piquei dois, mas eu vou colocando aqui pra ver a proporção que vai ficar. Que assim tá bom. Agora eu vou colocar uma pimenta a dedo de moça. Lembre-se de tirar toda a semente dela, porque é a semente que deixa ela ardida. Vou tirar a sementinha. E picar também bem pequenininho. Eu amo pimenta. E pra finalizar, eu vou colocar um pouquinho de coentro. Eu amo coentro. Vai de gosto também, tá, gente? Vou colocar aqui e vou provando. Se eu achar que coloco mais, me sinto chefe fazendo isso aqui. Agora é só finalizar com tempero. Eu vou colocar sal, limão, azeite e pimenta do reino moída na hora. Acho até que vai ser pouco, viu? Já tenho colocado mais um abacatezinho aqui. Hora de preparar o jantar. E já deixei o livrinho aberto aqui pra ajudar. Vou compartilhar com vocês os ingredientes e vou deixar aqui embaixo na descrição também a receita. Pra também, se surgir qualquer dúvida, fica bem mais fácil pra vocês, né? O prato escolhido foi um parpadele com ragu ao barolo. Então, observação. Esse vinho barolo é um vinho extremamente caro. Na internet mesmo eu achei, eu acho que o mais barato de R$260,00, alguma coisa assim. É claro que eu não comprei ele. Eu pedi pro Joselito um vinho também bem concentrado. O Joselito é lá da Casa Pomaredo. Ele tá sempre me indicando ótimos vinhos. Eu pedi pra ele um vinho bem concentrado, mas com preço mais em conta, né? E ele me indicou esse daqui. Esse vinho aqui. Se eu não me engano, esse vinho foi R$84,00 ou R$104,00. Porque no final eu fiquei na dúvida entre dois, eu não sei qual eu escolhi. Se foi o de R$84,00 ou de R$104,00. Mas você consegue achar vinhos concentrados nessa faixa de preço. Pra uma ocasião especial, né? Vamos aos ingredientes. Ah, a massa tá lá na geladeira, viu? São 400 gramas de parpadeira. Então, aqui nós temos meio quilo de carne bovina pra ragu. A carne bovina pra ragu pode ser coxão duro, acém ou músculo com pouca gordura. Dois raminhos de alecrim, uma folha de louro, azeite extra virgem, uma cebola média picada, coloquei também ali dentro um dente de alho, um talo de aipo, não achei aipo, vou colocar salsinha, uma cenoura picada e um copo de vinho barolo. Ou um vinho concentrado, um vinho mais encorpado. Também vamos precisar de 250 gramas de passata de tomate. Eu não encontrei e trouxe molho mesmo. E duas xícaras de caldo de carne. Gente, olha só o meu caldo de carne. Sabe que caldo é esse? O caldo que sobrou do sobuco. A gente tinha congelado. E agora ele vai dar um super sabor no nosso ragu. Pra finalizar o prato, também vai precisar de um queijo parmesão. Sal e pimenta do reino moída na hora pra temperar a carne. Eu já deixei temperadinha. Vou colocar azeite, dourar o alho, a cebola, a cenoura e o alho, que no caso vai ser salsinha. Depois que a cebola já estiver toda douradinha, vou acrescentar o alecrim. Vou acrescentar a carne e dourá-la um pouco. Eu só dourei a carne mesmo e vou acrescentar o vinho. Mexer até ele secar. E vou deixar esse vinho evaporar. Depois que o vinho estiver evaporado, esse caldinho acaba ficando porque é o caldo que a carne solta mesmo. Eu vou colocar a passata de tomate e a folha de louro. e mexer com mais um minuto. Agora é a hora de acrescentar o caldo de carne. Deixar a carne cozinhando nesse caldo. A carne vai cozinhar por cerca de duas horas. Isso mesmo. Duas horas em fogo baixo. Até ela começar a desmanchar toda. Então, agora é a hora de eu me arrumar e curtir as entradinhas. Tomar o banho, esquecer essa carne, mas antes vou mostrar o resultado da mesa pra vocês. Já coloquei até as entradinhas aqui. Esse jogo americano, em breve, vai estar disponível pra locação, na Unique Locação. O guardanapo também. Esse detalhe da mesa, impresso em papel com o nosso cardápio, quem fez foi o pessoal da Arte e Feito. Os pratos e os talheres e as taças são da Boutique do Lar. Esses taças de madeira eu comprei num horto aqui perto de casa e custaram R$8,00 cada um. Eu mostrei lá no Stories no dia que eu comprei. Você já me acompanha no Instagram? Olha só que lindo ficou o arranjo que a Alessandra da Ikebana fez pra mim. Esses mini vasinhos também estarão disponíveis pra locação na Unique. Em breve. Ficou linda, né, gente? Esse cacho de sal eu te ensino a fazer agora. Vou preparar o cacho de sal que vai ficar no centro da mesa. Eu fiz essas comprinhas aqui nas lojas Le Biscuit. É uma rede de lojas que tem aqui na Bahia. Trouxe o cupom fiscal pra falar os preços. Esse vaso nesse formato assim olha só eu achei ele bem lindo. Ele custou R$19,99. Essas lascas de madeira gente, eu fiquei apaixonada. Achei que tem tudo a ver com o tema. Custaram R$7,49 cada pacote. Eu comprei dois pra encher aqui o vaso. Preço dessa daqui gente com seis foi R$15,00. Então vieram seis velas dessa por R$15,00. Eu cobri minha mesa aqui pra proteger e tô com uma ideia aqui na cabeça. Vou ver junto com vocês se vai dar certo. Cobri pra não sujar, né? Eu sabia que ia sujar. Bom, minha ideia é colocar essas duas velas aqui. Não deu certo, gente. Minhas alas são muito grossas. Tudo é a tentativa. Eu já tinha esse conjunto de velas aqui que também é lá da Levisque. Eu vou ver se com eles fica bonito que aí eu posso colocar assim. Aí eu vou preencher ele todo. Vão que tem umas pequenininhas que entram nos buraquinhos. Ai, gente, acho que vai dar certo. Ah, agora sim. Aí eu vou ter o meu cacho de sal. É só dar um jeitinho aqui, gente. Pronto! E aí, meninas? Gostaram? O meu cacho de sal pro centro da mesa. No final dá tudo certo. Gostei. Vai ficar bonito. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Essas duas horas de cozimento deixa a panela fechada que vai desmanchar mais rápido. Olha só como é que tá a nossa aqui, ó. Já tem parte da carne já desmanchando. Já coloquei até a água pra ferver pra cozinhar o parpadeiro. Gente, hora de colocar a massa no fogo e ele, mesmo não cozinhando, ele vem dar um suporte, né, vida? Eu vou colocar essa massa aqui, ó. É uma massa fresca que vende na casa com o Maredo e ela cozinha super rápido. Só dois minutinhos. Gente, tá vendo que depois de duas horas a carne já desmanchou praticamente completa, sabe? Aqui, ó. Tá toda desfiadinha. Você aperta, ela já desmancha. Então, eu vou colocar a nossa massa aqui e só misturar. Essas duas horas cozinhando valeram muito a pena. Tá muito, muito, muito saboroso. Né, vida? Muito bom. Aprovado? Então, gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa noite de ontem e eu vim aqui fazer as considerações finais do jantar. Bom, pra começar, aquele guacamole estava divino. Tava muito, muito, muito gostoso. Não deixem de fazer aí na casa de vocês porque vocês viram, né? É super fácil. Tô até pensando em fazer uma noite mexicana. O prato principal ficou muito gostoso. A carne ficou super saborosa. Aquele tempinho ali que ela fica no molho. Vale a pena esperar. A sobremesa, a sobremesa ficou boa, muito gostosa. Mas, eu achei que ela fosse mais fácil de fazer. Então, particularmente, eu acho assim, pela dificuldade, ela poderia ser mais. Entenderam? Mas ela é gostosa. Ela fica com um saborzinho assim de baunilha, sabe? Eu acabei não filmando aqui o resultado final, mas o Lucas tirou uma foto. Apesar da foto eu ter colocado esse... Não sei nem o nome disso. Acho que é Crisales, né? É. Apesar da foto eu ter colocado ele, a combinação que ficou mais gostosa foi a de morango. Porque eu fiz um com frutas vermelhas e um daquele jeito pra foto. Então, com as frutas vermelhas ficou muito gostoso. E no livro de receitas dava sugestão pra gente servir com biscoitinho amanteigado. Eu acabei me passando já na hora da sobremesa eu tinha tomado alguns vinhozinhos, nem lembrei. Gostaram? Espero ter inspirado vocês a fazer uma comemoração bem bacana de aniversário de casamento. E não deixem de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho